Como é que é? Ah, eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de famas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um pouco alucinado, bem inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que entrega uma base forte da minha paixão Que faz eu entender que a vida... Agora pro bicho pegar! Vamos, 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 vamos assim No churrasco de família Pano de prato no ombro Domingão de manhã Pai abraçado e minha mãe na cozinha aqui Chega mais, chega mais, chega mais Eu não vou negar que você é meu doce mel Meu pedacinho de ser Ah, eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um pouco alucinado, bem inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor E veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que faz eu entender que a vida é nada sem você